é uma coisa linda não sei se no vídeo dá para conseguir ver uma olhadinha na grama eu vou ver adiante a cárcia manja ali ó a serigüel e olha o tamanho dessa casa é manja que tá grande também quero ele tá pequenininha mas essa aqui ela já tá com quase dois metros e ela não tá com um ano de plantada ainda e ele comprou essas mudas na internet e o Dudu do canal eco alfa é quebrou a dor mercedela e é uma planta australiana né a cárcia manja ela dá duas floradas por ano será da planta da abelha que ela produz néctar e olha aqui ó você vê que é formiga direto em cima dela aí eu fiz uma poda Zinho aqui tirei esses galinhos ali de cima até embaixo e ela pronto começou a crescer muito mesmo e rapidamente foi uma dica também do Eduardo vamos vamos podar não sei o que tá aqui os galinhos dela alguns deles né outros eu coloquei no chão para ver se ele pegava para estar aqui mas infelizmente não pega agora sim quando ela começou a engrossar e eu vi que ela ia aguentar o vento foi a hora que a gente podou rapaz foi excelente é excelente mesmo essa planta tem um crescimento enorme vou dizer é o menino perguntou aí no canal o que é que eu fazia o que é que eu tinha adubado ela nada eu abri essa cova aqui pois é esse material Zinho aqui ó é da raspa de cima para deixar um pouco mais frouxo né você faz uma cova aqui ó 60 por 60 60 profundidade vira uma espécie de jarro gigante você põe uma terrinha mais frouxa e pronto tá aqui a mudinha e rapaz o crescimento foi enorme essa aqui se deu muito bem não agul todo dia e aqui é uma terra muito seca tá verde agora por causa por conta do período da chuva mas essa planta se deu muito bem no Ceará muito bem aqui no no na caatinga nem uma das que eu plantei e se perdeu olha aqui ó o localzinho da poda é muita abelha em cima dela e é essa aqui não não tá pegando tanto não mas aquela grandona ali o que tem o que tá do lado do pluviômetro aquela lei já tá cheia de abelha e olha 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 o neto novamente aqui e ela ela produz muito néctar aqui nessas vão colocar assim nessas axilas e aí muito bicho-pau nela e o bicho-pau tive que expulgar e o gay aqui eu vou colocar aqui depois não é uma mensagem aqui embaixo quanto tempo ela tem que data ela foi plantada com quantos meses ela ela pode testar são pouquíssimos meses pouquíssimos mesmo e talvez pouco mais de seis e quem tiver interesse de dúvidas se planta é a caixa manja se pega aqui no interior pode plantar que é tranquilo pega pega mesmo E aí